Aqui ó, aqui ó Vamos lá, a gente vai correr na tela das pessoas Oh, danado Aqui ó, vem, vem Olha, correr na tela das pessoas Vamos jogar a pedra nele, gente Oh, danadinho Vem aqui ó, aqui ó Aqui ó, vem Vem, anda Ó, aqui ó, papai torce pra vocês aqui ó Vem Olha, eu tô te chegando agora Vem aqui Para de correr na tela dos outros, rapaz Aqui ó, tamo, bebê Ei, correr na tela dos outros, todo mundo Pode não, rapaz, correr na tela das pessoas não Vamos comer, vamos Aqui ó Vem, vem Vem aqui, vem Aqui ó Vem pulando Negóito, você quer? Negóito, você quer? Você quer? Vem, vem Vem aqui ó, aqui ó Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem